E agora sobre o Procon de Santa Catarina, que notificou o sindicato dos postos de combustíveis exigindo repasse dos descontos anunciados pela Petrobras. O Arlis Amaro é que vai trazer essa informação pra gente, né Arlis? É sim, Sibeli, a Petrobras anunciou essa redução na última sexta-feira, uma redução de 4,95% e essa redução então deve chegar em breve aos postos de combustíveis. Aqui no estado o Procon exigiu então essa diminuição e a gente vai acompanhar agora o que disse o Thiago Silva, o diretor do Procon de Santa Catarina. Vamos acompanhar. O Procon Estadual notificou os sindicatos de postos de combustíveis. A Petrobras anunciou na sexta-feira uma redução de 4,95%. Exigimos que essa redução chegue nas bombas para que o consumidor possa ter acesso a esses descontos. Se não houver esses descontos, vamos notificar os postos para que haja abertura imediata de um processo administrativo. Essa redução de 4,95% tem que chegar na bomba. Essa redução passou a valer então na última sexta-feira, dia 20, e agora a gente segue acompanhando de olho nas bombas para ver esse desconto finalmente, Sibeli, chegar ao consumidor final. A gente continua acompanhando. Eu volto contigo. Obrigada, Arlis, pelas informações.